Fala galerinha, nossa vida de cinema, boa tarde pessoal, hoje estamos aqui num lugar muito especial e vamos mostrar para vocês aquele segredo da maleta, a verdadeira barra de ouro, gente, vamos mostrar aqui no Porto Luna, estamos aqui hoje, olha isso gente, que lindo, olha essa entrada, que bela, vamos mostrar tudo para vocês hoje aqui no canal, hein? Olha pessoal, nosso amigo aqui, já está trazendo nosso presente aqui, aqui, agora aqui a verdadeira surpresa pessoal, olha esse amigo aqui, isso aqui você só encontra no Porto Luna pessoal, olha que beleza, olha pessoal, que coisa mais linda, essa barra de ouro, isso aqui você encontra aqui só no Porto Luna, gente, aqui em Itaim, olha isso, que lindo, a nossa cauda aqui maravilhosa, Vem para o Porto Luna pessoal, ser feliz é a maior tentação que existe, gente, sempre, vem para o Porto Luna. Tem um bolo dentro, amor, né? Olha pessoal, venham provar aqui no Porto Luna, nós pedimos esse drink também, que é o Jack Lemonade, né amor? Prova também para eles, e pessoal, olha, o lugar é muito lindo, como a gente já mostrou para vocês, olha, tem os bangalôs aqui, que é onde a gente está, a entrada é linda, provar essa sobremesa que é um luxo só, gente, é isso pessoal, estamos juntos, valeu, nossa vida é de cinema. E aí E aí E aí